a família hoje eu vou mostrar para vocês como que você vai fazer um chantilly em casa usando creme de leite de caixinha eu tenho aqui 200 ml de creme de leite aquela caixinha lá do mercado mas ele tá bem gelado quanto mais gelado ele tiver melhor vai ficar também tô colocando três colheres de sopa de açúcar uma colher de sopa bem rasa de emulsificante e agora a gente vai bater isso muito bem e vocês vão ver como que ele vai criar um volume incrível ele fica super volumoso e rende demais bateu aqui gente mais ou menos por 10 minutinhos deixa bater bastante para ele ficar bem firme e eu já vou pegar o meu bolinho aqui para decorar ele com esse chantilly e vocês vão ver como que ele fica sensacional ele dá o ponto de bico de forma perfeita gente fica uma delícia e se quiser você também pode estar colocando qualquer essência da sua preferência pode saborizar com pó para sorvete colocar gotinhas de limão pode fazer do seu jeito eu também vou colorir ele aqui para vocês verem que e dá assim para fazer esse chantilly aqui colorido estou colocando um pouquinho aqui no meu potinho e vou atingir ele gente de rosa e lembrem sempre corante em gel ou corante em pó e se colocar o corante líquido aqui ele vai ficar um pouco mais molinho e aí pode acabar desandando depois você também pode colocar para saborizar uma colher de sopa de pó para sorvete eu gosto sempre de usar o pó para sorvete de nata ou de coco que aí ele não modifica a cor e dá aquele saborzinho delicioso só uma coisinha gente um alerta se você fizer para sua casa para fazer aquele bolinho delícia para sua família vai ficar incrível agora se você for profissional da confeitaria e quiser fazer esse chantilly aqui para vender só tomem cuidado porque fora de refrigeração ele acaba derretendo aí entre uma e duas horas se colocar esse bolinho na geladeira tirar cantar parabéns ele vai ficar lindo todo perfeito e impecável não tem problema tá bom espero muito que vocês tenham gostado e ó lembra sempre a gente sonha mas é Deus que realiza um beijo até a próxima ouao e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.